Já é Juca Eu vim da Paulista, Breja e Putaria A Cácer voa, o Juca tá chegando e a gente manda nessa porra Em Americana, que bancada treme toda Rolata, cuidado, sai de baixo antes que exploda A Cácer voa, o Juca tá chegando e a gente manda nessa porra Em Americana, que bancada treme toda Rolata, cuidado, sai de baixo antes que exploda Isso só fala quem sei Minha camisa é pesada, vira madrugada Com raça e paixão, o coração tá em quadra Eu pisco a fumaça, olho pros cara Não tem ameaça, eu não vejo nem graça Tareca, se complica, tá em greve infinita Vem da roça, metodista, abelhinha, gente pisa Faculdadezinha de esquina, ninguém sabe falar a sigla E na outra, o Atratamia, nós sabe que tá falida A Puc nem tinha que ver, a Pucambi eu nunca nem vi A Cácer voa, a Cácer voa, o Juca tá chegando e a gente manda nessa porra Em Americana, que bancada treme toda Rolata, cuidado, sai de baixo antes que exploda Minha voz ecoa, aguante ela entrando e a bateria tira onda Tá geral fechado e o resto que se foda Tamo preparado, pode vir que a casa é boa Minha voz ecoa Minha voz ecoa, aguante ela entrando e a gente manda 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 ela entrando e a